Nós estamos aqui no campus universitário do Tocantins, que está localizado aqui na cidade de Cametá e compõe a circunscrição de cinco cidades aqui do bairro, Tocantins. Vamos conversar com a professora, que ela vai falar, ela que é a coordenadora da universidade aqui da cidade de Cametá, ela vai conversar com a nossa equipe de reportagem e falar a respeito dos casos de Covid que tem sido positivo aqui na universidade e de que forma a universidade se preparou para esse momento. Professora, fale dos alunos, se as aulas serão suspensas, qual o bandeiramento para a universidade aqui e de que forma a universidade está se preparando para enfrentar mais um momento de Covid e os alunos ficarem sem estudar possivelmente. A última resolução da Universidade Federal do Pará, que autorizava o retorno presencial dos estudantes às aulas, indicava um retorno presencial com algumas considerações que ontem sofreu uma modificação. Ontem, o Conselho Superior da Universidade Federal do Pará, reunido a partir de informações do grupo de trabalho de monitoramento do coronavírus, e decidiu fazer a alteração do bandeiramento. Então, a Universidade Federal do Pará e seus 12 campos mudou o bandeiramento para o amarelo. O que significa isso? Nós, aqui no campus universitário do Tocantins, temos uma peculiaridade. As nossas aulas funcionam no período intervalar e atendem mais quatro polos para além da sede. Com essa resolução, a partir da portaria 290, que foi publicada ontem, nós não estamos exigindo mais os testes de Covid-19. Atendendo, então, uma indicação do Ministério da Saúde e das secretarias municipais de saúde, em que os testes estão difíceis de serem permitidos para uma testagem em massa, faz com que, então, a universidade não exija mais o teste para o aluno poder se ausentar. O que significa isso? Que nessa portaria 290, o professor, ele assume essa autonomia na sala de aula para observar o estado de saúde do aluno, verificar se ele apresenta algum indicativo de sintoma, seja de virose, seja de Covid-19, para que o aluno possa ser aconselhado a participar das aulas de uma maneira online, de maneira também que ele não seja prejudicado na sua disciplina. E isso vale tanto para o quadro discente quanto para o quadro docente. E uma outra situação que é importante. A universidade aceitou para esse contexto presencial somente alunos que apresentaram o passaporte vacinal. Essa é uma grande importância. Por quê? Porque se os alunos não comprovassem que foram vacinados, eles não poderiam assistir a aula. E isso foi delegado pelo próprio Supremo Tribunal Federal, que deu ganho de causa às universidades, pela autonomia universitária. É um diferencial porque aluno vacinado apresenta, quando tem sintomas de Covid, uma situação leve ou moderada. E manter o distanciamento não somente dentro da estrutura da universidade ou do campus universitário do Tocantins. Esse distanciamento, ele precisa acontecer também fora. Porque professores, alunos, os servidores de maneira geral, eles precisam se precaver em outros âmbitos que frequentam. seja nos espaços públicos, seja dentro da sua casa, para que a gente consiga juntos superar esse contexto que se agrava, infelizmente, em toda a população mundial, em todos os países.